A invasão russa à Ucrânia desencadeou uma série de consequências não intencionais na Europa. Nunca antes, países europeus renunciaram a princípios políticos e tradições ideológicas tão rapidamente como nos últimos dias. Eu sou Fernando Kaulich, estou na redação da DW na Alemanha e vou citar cinco exemplos de como a Europa mudou. O premier húngaro Viktor Orban se tornou um problema na União Europeia nos últimos anos. Ele é autoritário, contra refugiados e um antidemocrata convicto. E por isso entrou com frequência em rota de colisão com Bruxelas. A guerra deixou Orban preso entre anos de proximidade com Putin e o ultraje europeu a Moscou. Ele meio que cedeu apoiando sanções. Até porque a opinião pública na Hungria é pró-Ucrânia. Outro exemplo é o presidente tcheco Milo Zeman. Durante anos, ele foi um voraz apoiador do presidente Putin. Mas agora chama-se o antigo amigo de lunático que deve ser isolado. O populista de direito italiano Matteo Salvini também mudou. Ele, que até camisa com rosto de Putin vestia, corre agora para pagar antigos elogios ao chefe do Kremlin nas mídias sociais. Salvini também colocou flores na embaixada ucraniana em Roma. A Suíça rompeu sua tradição de neutralidade e decidiu apoiar as sanções da União Europeia contra a Rússia. De um dia para o outro, a Suíça deixou de ser um dos países mais abertos a negócios russos para ser um dos mais hostis. A decisão, portanto, não tem apenas peso simbólico. O investimento direto de russos na Suíça passa de 8 bilhões de euros por ano. E parte importante da fortuna atribuída a Putin estaria na Suíça. Não tomar lado em conflitos políticos ou armados era um pilar da política externa suíça há dois séculos. Por isso, o país diz que apoiar as sanções foi uma decisão difícil e única. Porém, moralmente necessária em respeito aos valores que formam a base de nossa civilização. Da noite para o dia, a Alemanha mexeu com pilares de décadas de sua política externa. Antes, dada a história da Alemanha como agressor, qualquer um que defendesse o fortalecimento da Bundeswehr seria rapidamente taxado de belicista. Mas isso não é mais assim. Agora, as forças armadas serão fortalecidas de forma impressionante. Serão 100 bilhões de euros para os militares só este ano. Além disso, a Alemanha passou a enviar armas para zonas de conflito. Neste caso, a Ucrânia, um outro tabu. E o país começou a se afastar da controversa dependência energética da Rússia. Desde a Segunda Guerra Mundial, os suecos têm a reputação de negociadores neutros na comunidade internacional. Agora, o país decidiu mandar armas anti-tanque à Ucrânia. A Finlândia também reagiu friamente às ameaças de Putin. Lá, o não alinhamento após a Segunda Guerra Mundial é agora visto de forma crítica. E, pela primeira vez, uma maioria da população apoia a entrada na OTAN. O desejo de proteção pela aliança militar ocidental parece mais importante do que a antiga tradição de neutralidade. Desde que tomou posse, o presidente Emmanuel Macron prega que a Europa deve se tornar mais autônoma economicamente e ser capaz de se defender. Os outros países da União Europeia não o apoiaram nessa causa. E agora está ficando claro o quanto Macron estava certo. Seus adversários políticos, no entanto, tiveram que se distanciar de Putin da noite para o dia. Isso vale para o velho esquerdista Jean-Luc Mélenchon, a populista de direita Marine Le Pen e o extremista de direita Éric Zemmour. Todos os três estão agora apagando fotos antigas com Putin e falando sobre paz. Para mais análises sobre a guerra na Ucrânia, acompanhe a DW no nosso site e aqui nas mídias sociais.